fala galera beleza mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente para vocês o Battlefield 2042 cara faz tempo não trago bfzinha aqui para você no canal e vamos aqui do sabadão vamos ver aqui o que a gente consegue fazer Vamos ver, estamos em um TDM de boa. Ah, beleza, ele é o líder do esquadrão. Vamos ver, já está todo mundo aí? Vamos lá. Eita, já comecei já. Já fiz o primeiro kill dos adversários. Ih, o esquadrão inteiro morrendo. Vamos lá, espera aí, vamos lá, vamos lá, essa não vai ganhar. Ixi, agora o papai. Não vai ganhar brata. Não vai ganhar brata. Vamos lá, vamos lá. Não vai ganhar brata. Eita, achei que tava aqui em mim O que vocês viram, hein? Não, é isso. Tango, amando em 70 metros de 50 munições. Viram, não e... E não, não e não... O que vocês viram? Globo, vamos lá. fui reviver ele e deu ruim, mas também eu fui no meio do campo né reviver estão em combate os dois? o que é que eu tenho que fazer? o que eu tenho que fazer? Aí, olha o som de dois Continua lá, continua lá os caras Aí, olha o som de dois Aí, olha o som de dois Aí, olha o som de dois A próxima que eu estou nos passos Nossa! Ah, não tem Ah, não tem Ah, não tem um médico por aqui? Não tem nada, não vai nada Ele deve estar lá em cima do sniper Não tem nada Não tem nada Com outra É, troca a gente É, troca a água Aqui é a todos E o som de dois Vos, outros Então, por que? Não, por que? Isso ele está vindo ali tem alguém aqui com o revê que tem nada tem um cara vindo aqui ai mano boa eu vou morrer vou tentar reviver não, não tentei não tentei mano, não tentei isso, todo mundo morreu aqui nossa, isso aqui eu mando eu vou matar 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 o inimigo de tudo quanto é lado rapaz, dá pra nascer com ele, não dá nada não dá nada colocado não dá nada 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 olha no telhado a vida ah podia ter esperado né tava ali no pé deles oi 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 o aqui não, aqui não vai dar muito pra ele não, aqui não vai dar bom sai daí sim, vamos tentar invadir e curar outro câncer, senão aqui a gente só vai formar kill pra ele oh 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cadê, 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 cadê. Cadê, 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 cadê. Ah, consegui dar o dano lá, mas não matem não. Vou nem tentar médico porque senão não vai alcançar não. 1, 8, 2, 6, 3. Ah, mentira. Eu vivo aí, mano, eu vivo aí. Do seu lado aqui, parceiro, eu vivo aí. Oh, mano, oh, mano, oh, mano. Aqui. Aí, garoto. Ah, mas eles já vão, vamos ganhar, vamos ganhar. Ih, papai, não pegou. Help me get up. É, infelizmente não deu dessa vez, mas vamos tentar mais uma aqui. Acho que mais uma a gente consegue. Vamos dar um continue aqui. Aqui. Estou liberando bastante coisa até. Vamos lá. Vamos lá. Aí, vamos lá. Optimizando... Optimizando os shaders. Manifesto. Olhe. 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 Está começando. Olhe. Melhor. Olhe. Nosso candidatos seria, Victor. dijiste! Está chegando. Onde? Está licitado? Não estou vendo nada. 掰! Ah, que isso? Nem vi os caras, meu, que isso? É, não tirei. Reloadando! 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 O inimigo tem surgido, e agora eles têm a vantagem. Opa! Não tocando. Reloadando! O medo mata! Relaxa! Não atrasa! Reloadando! 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 e aí e aí aqui mano aqui mano revivei e aí e aí e aí e como é que que e aí 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 Eu dei dano nesses caras, mas não matou não. Eu dei dano nesses caras. 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 Eu dei dano nesses caras e agora eles têm o avanço. Nós perdemos o avanço ao inimigo. Eu dei dano nesses caras. 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 Eu dei dano nesses parambuco. Minha granada quase que ele me matou. E ele só finalizou. Ele está aqui em cima ou não está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Amém! Estava fazendo é nada, estava no seco, fui no escuro para ver se conseguia me infiltrar, mas não teve como não. Não teve como não, não teve como não. Ah, quer ver o negócio? Deve ter beacon aqui. Falei. Tem que ter beacon aqui em algum lugar. Aí, limpamos a base. A gente não tem que ter beacon aqui. Falei. Olha isso. Fui reviver o cara. Olha, lotou, lotou, lotou. Loto. Perdemos a base. Loto. Perdemos a base. Loto. Loto. lastreira. Loto. Falei. Perdemos a base. Falei. Falei. Foi totalmente no susto, veja. Hum, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Deu bom, deu bom, deu bom. Eu tentava entregar, vou tentar, vou tentar, vou tentar. Ai, é ele mesmo que eu queria pegar. Nossa! Boa time, boa, boa, pegou, pegou o cara. Boa, boa. Boa, boa. Hum, aqui embaixo. Rapaz, os caras, tá tudo ali embaixo, hein. Esse cara aqui, parece que deu bom aqui, ó. A linha de defesa aqui. Tem que pegar a certa forma. Tem um pouco de dente. Tem que ir em uma posição de guarda. Tem que ir em uma posição de guarda. A linha de defesa. Isso vai ser! Tirem! O inimigo neutralizado! Tirem! 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 Eu tava ganhando de novo velho Praticamente, tá ligado? 97 mas... Não desiste não Aí Não desiste não rapada Vai até o final Vamos ver como ganhou bastante coisa também Liberou bastante Vamos mais uma melhor de 3 Vamos ver se a gente consegue reverter Jogamos bem O time jogou bem Conseguimos bastante coisa Porém... A vitória no veio Vamos tentar mais uma aqui Vamos ver o que a gente consegue É, o time tá jogando bem Opa, vamos lá Caspian Border Mapinha aí BFZ3 Tem alguma coisa aqui de nova? Tem Mas não vou usar Porque tá mais Já vi que tá mais fraco Vamos lá Vamos lá Ixi Eu tô usando aqui o coisa tudo sem Sem nada Por assim dizer O Sem nada O Já comecei mal Comecei mal Aí A brincadeira A brincadeira Já comecei mal Já comecei mal Eu tô no campo aberto total Já comecei mal Eu tô no campo aberto total Primeiro que não é, pegou. Aí, ó. Ih, rapaz, tem um gringo aí com o microfone. Tem um gringo aí com o microfone aberto. Não me abriu. Vem lá! Me ajuda! Marque, Frag, perto de mim! Frague, desfile! Reload, cobre-me! E aí, aqui ó Tens a direcção? Eu não digo que vai ter que guardar um parque Se quiser passar o botão, se quiser passar o botão, se trair o moqueiro Aí, eu peguei mais um Cara do escudo Ah, brincou, 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 mano Olha, tudo aqui os caras, ninguém pegou ele Tudo aqui os caras Ficamos ali mais concentrado ali, conseguimos virar ali e fazer umas jogadas interessantes, bacana A gente vai tentar Falei que já Está ali também, olha, está ali ó Aqui e ali ó Vixe Pera aí Pera aí É Esse cara aqui que está falando, peguei Olha lá Beleza, eu consegui pegar o outro Susto O que está atirando aqui no cara? Tá Oh, louco, velho! O cara está lá embaixo O inimigo está tomando o controle do engaixamento, volta-o! Os amigos estão agora em controle da batalha, mantenha-a! Temos um momento, não deixe-a agora! O inimigo está procurando para tomar o controle da luta! É, tomaram o controle, por exemplo. Ah, mentira, velho! Segui a sua... Tinha que dar muito dano neles, mas... ... 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 vou sair aqui de novo, nesse canto aqui, nesse canto aqui está marcado já tinha um cara do outro lado, não tinha? acabe a bala do céu, 140 a 120, acho que infelizmente não vai dar não também fizemos um início muito bom, conseguimos ganhar uma vantagem bacana, mas não conseguimos manter essa vantagem nossa olha Peguei! Boa! Ixi! Essa granada não vai longe é nada! Fica aqui na frente Não consegue chegar lá para os caras Tem um maluco lá em cima Mano, você está aqui em cima? Volta para cá Vamos Tem um maluco lá em cima Tem um maluco lá em cima Nossa, o que é isso? Ah, tinha que ser um sniper Tem um maluco lá em cima Esse cara que está mais próximo daqui da volta Aí sim Tem um maluco lá em cima Aí Aí Sim Não 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 Tango, acertado! Tango, acertado! Peguei um. Não deixe de me atingir. Por que você precisa de um minuto? Olha, o rapaz lá está lotado. Ah, tinha que ser esse caramba. Boia. Tinha que ser o escudinho, né? Tinha que ser, mas essa vez foi quase, olha, por 5 kills. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Infelizmente, não tivemos a vitória, né? Não conseguimos tirar a vitória nessas três partidas. Porém, conseguimos jogar bem. Conseguimos ter alguns momentos da hora de ajudar o time, né? O time não conseguiu chegar muito bem, né? Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like para ajudar. Beleza? Se inscreva no canal, caso ainda não sejam inscritos. E compartilha com seus amigos, beleza? Temos vídeo aqui no canal toda segunda e sexta-feira. Então é isso aí, galera. Valeu, falou. Fui. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí?